E aí pessoal aqui é o Arkantz e sejam todos bem vindos voltando aqui com o nosso possível último episódio eu acho eu tinha falado no último episódio que tinha dado um bug que os caras não estavam pegando de escudo e realmente eu fechei o jogo e a gente pegou o escudo de volta tá vendo? Eu não sei o que foi isso cara, foi um bug que deu os caras não estavam pegando no escudo eu vou deixar esse cara aqui na base aqui porque eu quero que ele fique pronto pra quando precisar pegar o escudo precisa de gold eu vou lá equipar aquelas torres lá no... eu vou lá fazer as torres, escudar o upgrade nas torres, pegar gold, nas torres e estátuas quero dizer e aí eu volto pra cá quando voltar eu corto, beleza? Beleza pessoal, a gente chegou, eu já peguei o gold lá e tudo é... só que eu vi um problema, quando eu tava voltando pra cá eu vi que tinha muitos soldados meu arquivos desses arquivos de ataque vindo pra cá então eu não vou mandar o ataque já pra eu esperar ele chegar, tem uns 3 arquivos que eles vão vindo e depois que eles vier eu vou... eu vou mandar o atacado, provavelmente no próximo dia eu acho que eu consigo resolver o problema dos meus arquivos aqui boiando aqui nesse lado de cá se eu atualizar as fazendas e se eu atualizar as fazendas, aqueles campos de coelho eles vão sumir eu acho que vão sumir pelo menos, é um teste né, vamos ver ó, o cara vai conspir aqui, vamos ver se vai sumir aquele campo de coelho não, não, não sumiu ou sumiu, não sei, vai descobrir ó o meu caninho aqui chegando, tá vendo? tem um caninho aqui e tem outro aqui atrás também vindo eu preciso de mais arquivos na real né será que esse cara vai virar um guerreiro? não fazer mais um arco só e deixar um cara na base boiando será que vai ser guerreiro? 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 por favor guerreiro? não, nenhum guerreiro cara que desperdiço de tempo tem um cara vindo aqui, tem outro cara vindo aqui, dá para fazer mais arco com a real sinceramente cara, eu não sei porque os meus arquivos estão aqui para destinar de cá pelo menos o nosso carinha roxinha aqui já está chegando essa vai ser a noite, mas a gente já tem bastante soldado aqui, na próxima noite a gente vai conseguir atacar tomara que a gente consiga dar bastante dano a gente precisa mandar umas duas tropas que dê bastante dano nas torres lá dele, para conseguir destruir nossa, é muito gold cara eu vou esperar anoitecer, na verdade amanhecer, aí amanhecendo eu vou mandar o ataque e vamos torcer que o portal não esteja ativo né galera nós estamos com força total tá ligado, nós temos três carinhas com roupa preta e três carinhas com roupa laranja os cara não tem nem chance cara, olha só e eu conto o gold cara, esse gold vai cair fora vamos recrutar o pessoal aqui a gente está precisando de gente tem pouca gente lá na base já e vamos mandar atacar é hoje galera, é hoje Marilene vinho, tainha e destruição de monstros vamos esperar que o mundo esteja aqui ae, bora negada o portal não está ativo pessoal, é hoje pessoal, é hoje que tem é hoje pessoal, é hoje vou só pegar essas moedas aqui para para mim precisar se der merda né, para mim ir ao lado é hoje que a gente destrói esses cara é hoje no bait do gold ae, estamos atacando até agora nada de monstros estamos atacando ainda ó, nada de monstros será que eles desistiram? ó, eu acho que eles desistiram hein eles viram que não tem chance cara é impossível lutar contra a gente é muito foda e eles desistiram não, não desistiram não mas vai a gente vai conseguir dar mais algumas fechadas vai, só mais um pouco cara só mais um pouco, vocês aguentam eita eita vamos fugir galera arqueiros, ataquem eles por favor será que a gente conseguiu destruir cara? pois agora cara acho que não né não sei, não vou ficar aqui para ver pegam meus carinhos e estão tudo aqui fora né cara mas eu acho que eles não destruíram não ou destruíram não sei né cara, não quis ficar para ver né ó, viu tem mais bichinho vindo eu acho que talvez eles destruíram cara se eles destruíram isso aqui vai ser a final wave vai ser a última leva vamos só pegar esse gold aqui sair da frente da catapulta olha porra que eu encheio cara tem bastante arqueiro aqui nossa mas é muito bicho cara é esses bichos que é foda cara olha só esses bichos fode com tudo cara e olha 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 quanto bicho cara esse aqui não era a final wave cara é muito fácil para ser a final wave vamos ver se a gente consegue contra-ataque aquele pessoal nosso lá que ficou para trás tem um carinha aqui escondidinho vocês fizeram um bom trabalho cara vocês atacaram bastante e ele está ativo então vamos sair de perto agora agora é só mais um ataque só mais um ataque e eles já eram eu sei que a gente ia destruir cara a gente atacou muito a coisa deles muito beleza então pessoal eu vou fazer o seguinte como essa parte aqui vocês já sabem o que eu vou fazer que é só a manutenção da base eu vou cortar toda essa parte aqui para vocês e eu vou pular direto para quando a gente for atacar caso que aí é menos chato para vocês e tal então vamos lá até mais olha só pessoal isso é uma coisa que eu não entendo porque que está vindo o soldado tá vendo tipo a cor preta e roxa por que que eles estão indo para esse lado cara tipo sério eu acho que esses caras vão chegar lá eles vão ver que tem soldado e eles vão voltar para o outro lado aí em isso eu perco dois dias cara sério eu vou acompanhar eles só para ver o que eles vão fazer e aí e aí e aí e aí e aí e aí então pessoal aqui aqui aqueles soldados estavam que estavam indo indo lá para o lado do que não precisava eles pararam e começaram a caminhar para o outro lado lá tipo eu não entendo porque que eu não sei se isso é proposital ou se é um problema do jogo sabe só sei que sei lá eu perco bastante dias assim de não poder atacar por causa disso talvez isso seja proposital né cara para você tipo só mandar o digamos assim o ataque na hora certa não sei né estou chutando aqui a maioria está indo para esse lado aqui isso é ruim é que vocês vão para cá olha para cá isso vai para cá e cheio demais cara mas tá bom cheio e gruta mais gente aqui aqui nessa vila fantasma que a gente destruiu eu acho que esse ataque não dá para mandar hoje já está ficando já metade do dia até porque nossos carinhas estão aqui ainda tá vendo olha só tem que esperar ele chegar lá infelizmente vou fazer o seguinte pessoal é eu vou esperar os meus querem chegar vou esperar amanhecer e quando amanhecer eu volto para vocês e a gente ataca beleza 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 pessoal a gente passou a noite o que que eu vou fazer ao invés de mandar um ataque já eu vou primeiro eu vou ver como é que está o portal se ele está ativo ou não se ele estiver ativo não adianta nem mandar o ataque sinceramente é ele está ativo então eu simplesmente acho que eu não vou nem mandar o ataque vamos ver se ele fica desativado desativa desativa filho desativa filho desativa filho desativa filho ah eu não sei se agora a gente manda ou não manda desativa se a gente tiver um pouco mais de paciência e mandar um dia que ele não tiver ativado tipo a gente vai destruir de certeza tá ligado e como eu vou digitar esse vídeo para vocês então vocês não precisam passar pelos dias chatos né então eu acho que vou fazer isso pessoal por causa que aí eu já encerro você já pode ver o o encerramento do jogo como é que é o encerramento do jogo já nesse mesmo episódio beleza pessoal voltamos eu acho que é hoje eu vou mandar atacar eu não fui lá ver ainda mas eu acho que é hoje eu tenho certeza cara é feeling tá ligado então vamos atacar se não for a gente se fodeu não tem problema é feeling cara tenho certeza que esse portal não vai estar ativo ah sou não sou cara quando o feeling dá cara não tem tem que andar um pouquinho pro lado senão 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 você pega o gold de volta e isso aí galera agora é só esperar só esperar esperar e se defender né porque depois que a gente destruir eles vão atacar com tudo cara com tudo tã 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 chegou a hora da verdade a hora de fechar esse joguinho que eu perdi horas da minha vida que eu aproveitei horas da minha vida mas que a hora passa muito rápido jogando esse jogo cara incrível olha lá olha olha começou 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 destruiu galera destruiu destruiu vamos correr não vou nem ficar aqui pra ver esses carinhos não vão sobreviver a última leva ela é muito forte vou botar gold pra vocês morrerem eu sou mau hahaha revelei um rei ruim no final da minha vida vou pegar esse gold aqui pra vocês não faz diferença nenhuma vocês vão morrer mesmo cara cara esses caras precisavam voltar né e não ficar aí onde eles estão agora é só defender galera a gente vai fechar o jogo infelizmente os meus arqueiros estão fora da muralha isso é péssimo isso é péssimo 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 vocês vão ou vão voltar cara por favor voltem 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 daqui a pouco vai chegar estranho não ter vindo ainda os nossos carinhas voltaram um carinha voltou sobrevivente esse cara é veterano pica das galáxias esse cara que voltou daí ó escutou bichos voador estão vindo infelizmente meu pc tá travando bastante ainda mais com essa quantidade de bicho na tela é esses bichos que travam cara os outros bichos eles não travam pc cara isso é algo incrível cara morreram será que a última wave de vocês é tão fraca assim esperava mais de vocês hein esperava mais de vocês tá e isso aí the crown save safe eu não sei que dia que é isso acho que é 50 sei lá 5050 não sei que a gente fechou o jogo galera obrigado para quem acompanhou até agora aí que acompanhou a série inteira isso e eu sério muito obrigado essa foi uma das séries que mais fez sucesso no canal olha a musiquinha tá legal a gente fechou a gente fechou obrigado thomas van derberg você fez um ótimo game cara olha ele foi o cara que fez a arte também ele foi o cara que fez os códigos do jogo o cara é foda né realmente cara realmente cara é um cara foda temos que dar uma salva de palmas para esse cara fez um ótimo jogo sério cara estou muito emocionado cara de conseguir fechar o jogo eu não consigo cortar tá galera também nem quero cortar quero ver tá no ojo a área que a pouco termina será que eu consigo cortar? não eu não consigo cortar mesmo eu quero ver o que acontece a gente vai conseguir se a gente joga ainda o jogo olha o meu carinho aqui e não tem mais o que fazer não tem que mudar resumo simplesmente só restart então obrigado pra quem acompanhou até agora aí como minha agenda vai estar mais livre se você quiser deixar algum jogo aí que eu poderia trazer pro canal na verdade tem vários que eu quero trazer pro canal mas se você quiser dizer aí eu posso dar uma olhada no jogo me falar um jogo que é bem parecido com esse daqui que é o o Hard é Life is Hard e realmente ele é bem parecido com esse jogo só que eu não testei ele ainda mas então é isso valeu então valeu fui até mais